Fala pessoal, João Carlos aqui. Hoje eu quero começar esse vídeo com uma frase de um cara chamado Booker de Washington que diz o seguinte Você mede o tamanho da conquista pelos obstáculos que teve que superar para alcançar seus objetivos. Essa frase diz muita coisa para mim, mas esse vídeo em especial eu estou gravando porque hoje é dia 2 de maio, ontem dia 1º de maio eu participei da minha primeira corrida oficial. Eu preciso manter uma rotina de exercício e eu nunca levo a sério o negócio de exercício. Eu começo a fazer alguma coisa, quando começava a academia eu parava. Eu gosto até de pedalar, mas aqui eu não comprei uma bike, mas para eu me comprometer eu me inscrevi em uma corrida dessas oficiais que tem campeonatos, tem até a galera maratonista, então eu me inscrevi para correr 5km. Isso parece pouco para quem já tem uma rotina de corrida, de run aí, mas para mim não. Para mim foi desafiador porque eu me considero muito sedentário e eu preciso ter uma rotina de exercícios e eu sei que isso vai me fazer bem, eu sei que isso vai deixar a minha saúde melhor, mas para eu me comprometer eu preciso levar as coisas mais sério, fazer compromissos maiores, porque comigo mesmo dá uma sensação de me saudar, me sou cumprida, essa coisa toda. E essa frase do Brooke Washington ela me faz lembrar muitas coisas, uma dinâmica entre a coisa do plantar e colher, entre você iniciar algo e finalizar, aquela dinâmica entre você ter planos e você realizá-los, não é somente você sonhar, mas sim você viver efetivamente esses sonhos. E para que eu cumprisse essas metas, meu irmão, o Silas, ele já é corredor, ele está treinando para suas maratonas, ele já corre meia maratona e eu me inspiro muito nessa galera pela disciplina que eles têm de treino ali, de muita técnica, e eu conversando com meu irmão eu digo, olha, essa semana eu vou correr aí, correr de 5km e tal. Só que ele, como um competidor, ele não leva nada na brincadeira, então ele já me colocou uma meta ali, e aí quando coloca uma meta para mim, ativa um gatilhozinho aqui na minha mente, ele falou, olha, qual foi o seu melhor tempo? Eu falei, olha, no primeiro dia, essa semana eu dei uma corrida, eu fiz em 45 minutos, no segundo eu fiz em 39 minutos, ele falou, cara, eu vou colocar 36 para você aí, vai. Falei, cara, isso não dá, mas vamos lá. A corrida foi incrível, a experiência incrível, foi a minha melhor experiência, eu nunca tinha ganhado uma medalha de nada, eu peguei uma medalhazinha ontem, a sensação de pegar aquela medalha me faz bem, aquela sensação de dever cumprido, e melhor, a meta que o Silas tinha me atribuído de 34, eu consegui não só manter, mas baixar um pouco, eu consegui 34 minutos aquele período, para mim foi a sensação de realização, de dever cumprido, para mim não tem como descrever o sentimento de dizer assim, eu planejei, eu preparei, eu cumpri, não tem sensação melhor do que essa. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei muito com a agricultura, existe muita técnica em agricultura, não existe mais aquela agriculturazinha de um homenzinho com a enxada nas costas, não, hoje é técnica pura, é processos, é tecnologia, é muita paciência, mas eu quero especificamente falar sobre processos, entre plantar e colher algo, existe uma coisa chamada regar, existe uma coisa chamada cuidar, trabalhar, e principalmente existe uma coisa chamada esperar. Tudo que você quer na vida não vai ser fácil, não vai ser modo, e não vai ser do dia para noite, quando você vê aquelas chamadas para você enriquecer da noite para o dia, cara, sai fora. As coisas não são rápidas assim, tudo existe um processo, um trabalho de irrigação, um trabalho de cuidado com o solo, um preparo, um tratamento, exige esperar, exige paciência. Voltando para o tema da corrida, se eu quiser continuar evoluindo, quem sabe daqui a alguns meses eu estar correndo 10km, quem sabe daqui a alguns meses eu até participar de uma meia maratona, 21km, por que não? Mas exige muito treinamento, exige muita prática, exige muito erro, exige muito cansaço, vai exigir muito suor derramado, vai existir muita dor no corpo, mas lá no final de todo esse processo sim, quando você estiver preparado e pronto, sim esse dia pode chegar. Então eu aprendi muito nesses últimos dias que eu estava treinando para uma corrida simples, para muitas pessoas, para mim era extremamente importante que eu conseguisse essa marca, 5km e com algum tempo determinado, isso eu até sugiro quando vocês e todos nós estivermos atribuindo metas na nossa vida, seja meta financeira, meta familiar, meta espiritual, seja lá qual meta for, coloque algo pautável, algo que você possa ver, não também, ah, eu quero ficar milionário em 3 meses, cara, isso não vai acontecer a menos que algo divino aconteça, né? Mas se você quer realmente ficar milionário, isso vai exigir alguns anos e muito hard work, vai ter que ter trabalho duro, vai ter que ter pancara, você vai ter que abrir mão de muita coisa para isso, se essa for a sua meta, obviamente. Tudo exige um processo, tudo exige um preparo, se você quer ser promovido na sua empresa, a sua função hoje é um supervisor, você quer ser um coordenador, você quer ser o gerente, cara, você tem que se preparar mais, você tem que estudar mais, você tem que treinar as suas habilidades de liderança, você tem que se aprimorar, tem que fazer o over delivery, você tem que fazer a mais do que é pedido para você alcançar. Você vai alcançar, é fato que você vai alcançar, mas você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que se preparar, você vai ter que se doar mais, você vai ter que ir para cima, vai ter que ir com garra e não retroceder. Isso fala muito de processo, fala muito de crescimento. Então, os insights que eu tive em uma corrida de 5 km, que me ensinou muito, eu voltei daquela corrida, a gente foi de um metrô de trens aqui em Londres e eu voltei cansado, mas eu estava eufórico, eu estava extasiado, eu estava sorridente, esfuziante, porque o objetivo que eu fui buscar, eu consegui. Essa sensação você pode levar para a vida em todas as áreas da vida. Então, esse vídeo que eu quero trazer hoje aqui, vocês, eu quero impulsionar, vocês, eu quero motivá-los a planejar o lugar que você quer chegar, aquele lugar almejado, o lugar que você deseja estar. Planeje esse ambiente, materialize ele, se possível coloque fotos aí próximas dos ambientes que você vê com mais frequência. Comece a materializar, mas comece a se preparar também. Você quer falar bem, comece a ler mais, isso vai te dar mais vocabulário, você vai ficar mais fluente. Comece a se doar mais para você ter resultados cada vez mais aparentes. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de entrar aqui nesse link bem rapidinho. Só dá uma curtida nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, me ajuda compartilhando esse vídeo com mais pessoas aí, que eu pretendo chegar a mais pessoas através de você. João Carlos aqui, fiquem todos com Deus. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Que Deus abençoe. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade para a sua vida.